Bom dia, olá galerinha do meu canal, hoje 9 de janeiro nós estamos aqui novamente aqui no vídeo parabéns, no vídeo aniversário para desejar aqui para os amigos que estão aqui hoje são as amigas, hoje é só mulher, hoje é só moça bonita, hoje nós temos aí uma médica e 4 juristas, 4 advogadas aqui do Ceará e tem um do Paraná, tem um do Paraná, as outras são de Fortaleza e tem um aqui do Paraná vou até começar por ela, olha, hoje 9 de janeiro é o dia do Astronauta, isso, do Astronauta interessante né, 9 de janeiro, mas também é o dia do Fico de Dom Pedro I, 1822, dia do Fico, tem o Paulo exato que é professor de História, nosso colega advogado e também 9 de janeiro foram instituídas as eleições diretas no Brasil em 1881, então tá aí, o dia do Astronauta, quem sou eu e ser astronauta? Eu, circular a terra, voar no espaço sideral, olhar a terra lá de cima, já pensou? no futuro, próximo, nós vamos poder fazer isso, já tem projetos aí nos Estados Unidos, o cara voar numa discovery dessa aí, no espaço sideral, eu pagaria tudo que eu tenho pra ir você vê o planetão azul lá de cima, você olhar assim, circular a terra, numa nave daquela mil quilômetros por hora, já pensou que loucura pra quem a era modernista, hein, amigo? aí você vê lá a formação de nuvens, de tornados, de tempestades, os raios, né? agora você imaginar, sei lá de cima, olhando assim pra terra, mil metros de altitude, ora mil metros, mil metros, mil quilômetros mil metros, qualquer aeromodelo aqui, a gente bota a mil metros, já coloquei bem perto, mas você, lá você, você olhando assim lá na estratosfera, se você olhar assim, imensidão azul, esse globo, esse planeta, você imaginar que aqui existem bilhões de pessoas, existe fome, ódio, guerras, matanças, que todos os dias nesse planeta estão nascendo milhares de pessoas e morrendo outras milhares, e outros milhões estão vivendo e a gente olhando lá de cima, é emocionante, né? mas seria mais interessante que você olhasse lá de cima e visse assim, dissesse, ah, ali está o planeta terra o planeta do amor, o planeta da paz, do carinho da solidariedade o planeta onde as pessoas procuram amar umas às outras o planeta onde as pessoas procuram dar o que tem de melhor de si para os outros o planeta onde os políticos estão cuidando do povo, da saúde do povo que não estão gastando dinheiro com festas com aquários com safadões que estão cuidando da saúde, da escola, do transporte, da educação este é que seria o planeta ideal então enquanto não ocorre essa transformação vamos fazer a nossa aqui vamos dar os parabéns aqui para a galera então está aqui a doutora Camille Santana 33 anos, está aí, a idade de Cristo, ó 33 anos é advogada em Itabuna Itabuna, onde é que fica Itabuna? quem sabe? o filho de parabéns é cultura também Itabuna, doutor Hugo Itabuna, Itabuna